As 23 coisas que mais acontecem no FIFA, isso aí acontece com muita gente, será que acontece com você também? Talvez a última coisa não, mas assiste até o final pra ver. A primeira coisa é clássica, né? Aquele atacante que corre muito mais que o zagueiro. Parece que o atacante tem um foguete no rabo e o zagueiro tá correndo de calça jeans molhado. Isso aí acontece desde o FIFA 1900 e... E já que estamos falando de zagueiro, vamos falar dessa defesa que parece uma barata tonta na marcação. O atacante fica lá mudando de um lado pro outro e o zagueiro fica dançando pra lá e pra cá e não pega a bola. Quando você quer passar pra esse jogador, mas ele vai lá e passa pro outro. Quando você tem que perder tempo vendo a comemoração do gol do adversário, isso aí também. Aperta L1 e R1 pra pular. Quando você vai abrir um pacote na esperança de vir alguma coisa boa, mas cê sabe, né? E aí quando vem coisa boa, é carta repetida e inegociável. Tomar gol nos acréscimos do final do jogo, isso aí também deixa muita gente feliz. E receber mensagens carinhosas do amiguinho que perdeu e ficou nervosinho. Paz nos estádios. Quando o meu goleiro toma frango e ultimamente ele tem tomado muito frango, viu? Jogadores que são muito melhores na vida real do que no videogame, é um absurdo a diferença. Se inscreve aí no canal, senão cê vai tomar um hat-trick do Ben Eder. Quando você aperta o botão errado na hora do chute. Aí sem querer cê segurou L1 e chutou de cobertura, ou então apertou o botão errado e perdeu a chance. Quando o goleirão bate o tiro de meta errado, ou então erra na saída de bola. Ei goleirão, vacila feio na saída. Quando a conexão cai. Quando o juiz está roubando e marca a pena, um tipo qualquer coisa. Quando você toma um gol besta como esse daí, cê tá lá precisando da vitória, seu zagueiro vai lá e faz um gol contra como esse. É, tem que ter calma. O famoso desarme só que não. Você pensa que desarmou, mas o zagueiro foi pra trás e perdeu a bola logo na sequência. Quando você fica chutando pro gol, mas a bola não entra de jeito nenhum. E aí é claro, depois eu vou colocar a culpa no handicap, né? Quando eu não tenho dinheiro pra contratar ninguém pro meu time. Quando o seu time é ruim, cê tem que enfrentar um time bom como esse daí. Eu não sei de onde os caras tiram tanto dinheiro pra contratar. Quando eu ganho um jogador bom que não se entrosa com ninguém do meu time. Quando o telefone tá tocando no meio da partida online, você pausou o jogo, só que a bola não sai. A bola não sai de jeito nenhum pro jogo pausar e você conseguir atender essa porcaria. Quando a minha namorada não deixa eu jogar as 20 partidas da Weekend League. Amor? Oi, amor. Eu não acredito que de novo você tá jogando essa... Morreu, mas passa bem. Tem muito mais conteúdo de FIFA por aqui. Ajude esse guerreiro deixando o seu like e se inscrevendo no canal.